Ele trouxe a história Era uma vez Depois a gente liga e poderia brincar lá fora Aqui ó, você e o pai Mano, ontem foi engraçado Ele vai ficar bravo Olha a cara dele Ele foi fechado, tipo, você não vai terminar a história? Ele já vem com outro livro Era uma vez Já começou a outra história O amigo do leão O que mais? O amigo do leão O que aconteceu ontem? Ele falou, quero dormir com a mamãe Quero dormir com a mamãe Mano, sua mãe já tá dormindo faz tempo E não gostou de tirar a camisa do Galo? Nossa Agora mesmo, a pijama foi tirada Não quero, não quero Tá do Galo, irmão Fala aí a do Galo aquele dia Ele se jogou É que eu cortei o vídeo Ele saiu correndo Foi lá pra fora Aí o que ele não filmou depois É que eu tive que pegar outra camiseta do Galo Tipo, uma regata Cadê o Gui? Pra ele usar Pra ele dormir com a camiseta do Galo Cadê o Gui? 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 E o Luigi? Tá dormindo? Milagre Essa fase é boa demais, hein? Eu falei? Essa fase é muito boa, muito Cadê o Gui? Não, o Luigi quando acorda ele tá aqui chorando ou gritando Tá dormindo Sim Mas vai trabalhar, tchau Toca aí Trabalhar Agora vocês vão ver tudo que eu faço todos os dias Chora, você joga no chão, vai até a porta da garagem Olha lá Quer ir? Quer ir? Papai? Papai vai trabalhar? Essa semana você tem que ir por tempo Essa semana você pode passar não Essa semana você pode passar não Essa semana você tem que passar em você, seu irmão Você tá chamando sua mãe ontem, vai com ela hoje Não Toca aí Dá tchau pro papai Não Não o que? Papai tem que trabalhar Depois eu volto, sua mãe vai lá Vai chorar Sua mãe vai lá Vai lá Tá? Sua mãe vai lá Fala, Sirlei Bom dia pra trazer, café tá servido Bom dia Obrigado Falou Toca aí Toquinho Soquinho Tu É nóis Daqui a pouco tá todo mundo aí Tá? Falou Ai meu Deus Então vamos lá, até o carro Vai andando, vai no colo não Andando Tchau Gui Tchau 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 Então vamos aí Com emoção, sem emoção E aí, o cara pegou o carona comigo hoje. Olha a boca. E aí, brinchen! Eles vão filmar, viu? Esse cabelo horrível aqui, viu? Contratou um cameraman agora, ô! Não vai dar corte nessa **** não, não vai dar corte não! É que eu faço isso não, eu faço filhão! Bom dia, bom dia. Agora o bondinha para a câmera, na moral. É brinchen! Olha, eu tô de boa, cachorro! Não vai dar corte, não vai dar corte! Olha, eu tô de boa! Boa noite. Boa noite. Boa noite. Cabelo horrível. Dá uma passadinha dele, Mário? Olha lá, Mário. O que vocês me serviram aí, meu? Parceiro, parceiro. Valeu, cachorro. Obrigado. Fim de treinamento, rapaziada. Vamos pra casa agora. Bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cadê o meu presente? Tchau, tchau. Foi pra piscina, Gui? Foi pra piscina sem o pai, é? Ele chama o regador de escorregador. Aí ele pega lá o escorregador e sai regando todas as plantas. Ele entra na piscina, enche o escorregador e tá enchendo tudo. Acabou de ir. Já tá tirando o molde, vai crescer, cuidando das plantinhas. Tchau, tchau. Você pegou a florzinha pro seu pai? Cadê? Ah, depois desenha, agora esquece. Se você tirar, ele vai surtar, que ele tá pedindo beijinho. Tchau. 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 E aí Agora você vai conhecer a verdadeira personalidade dele agora. Ele se esconde. É, já táedo, assim, tudo bem, massa. Ele começa a tentar engatinhar e de repente ele fica pê da vida, aí ele começa a gritar, ele é bravão. É que ele acabou de acordar, então ele ainda tá na good vibes. Você colocou isso dentro dessa caixa? Aqui mesmo. Coloca ele pra degustar. Só que tá cheio de clápis aí. Olha. Tchau, Luiz. Só cuidar pra ele não... Não, na boca já tá, já. Não, na boca machuca, mano. Não deixa não. Tá tudo com ponto. Não, tá outra parte. Ah, esse aqui, ó. Esse aqui, quando não tá em aula, eu pego ele e fico na piscina com ele. Às vezes vou dar comida pros peixes. Ai, que doente. Guilherme, é permanente a caneta, seu louco. Meu Deus, gente. É por isso que o filho dele é cara louco. Isso aí, já. O filho dele chama de cara louco. Vamos mergulhar? Tira a roupa, então. Tira a roupa. Tira a roupa. Deixa eu mergulhar aqui. A criança é suja, velho. Não é criança. Ele é um bebê. Ele tá enfiando uma caneta na boca. Olha lá. Meu Deus do céu. Gui, calma. Já foi. Já foi. Vai, vem, cozinha. Vai, vamos? Ele vai fazer xixiado mesmo? Ele vai fazer xixiado mesmo? Ai meu Deus do céu, seu pai é doido. Papai tá chegando, calma aí. Tira o bumbum pra mergulhar. Mamãe. Ó papai, ó. Um. Mergulha. Um. Três. E... Já. Já. Obrigado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Esse é um só lazer assim, não será? É. Ah ele adora. Eu também gosto, né? Tira um pouco... Tirei ele um pouquinho lá desde casa, e ele adora piscina, pode estar chovendo, por isso que as vezes a gente tem que ficar de olho, porque igual ontem, eu tava fazendo, ai o rostinho dele machucou, tava fazendo massagem e quando fui ver ele tava aqui dentro, é perigoso. Ele começa a ficar estressado também, porque o sono bate, e ai é o momento que ele mais se machuca também, ele começa a se estressar, correr, ai cai, seu irmão é louco Luiz, vamos fazer um burraso, eu falava pra minha mãe de 15 anos, pra ela adotar um pra mim cuidar, daí tipo ela pensava que era fácil né, que era só ter e, não mas é a melhor coisa que tem, o pessoal que, dos times que eu passei, até aqui mesmo, quando eu perguntava assim de filho, eles falaram que era a melhor coisa que tinha né, e eu não tinha essa dimensão, realmente é verdade, as vezes a gente ta triste, eles trazem alegria, as vezes perde um jogo, vem aqui e ele tá todo feliz, ai acaba um pouco, fica menos estressado né, ele é surpreendente, todo mundo falava assim, porque ele é meio bravo assim né, ai todo mundo falava assim, nossa, ele não vai ter nenhuma paciência, dá aulas de paciência, bem tranquilo, eu sempre imaginei que ele fosse um bom pai, porque desde que eu conheci ele, ele falava, o sonho da minha vida é ter um filho, era a obsessão dele, e era o Guilherme, que ele sempre falava exatamente, era um filho loiro, de cabelo enroladinho, era exatamente como o Guilherme, e ai ele sempre falava assim, ah, na imaginação todo mundo é muito bom sendo pai né, mas na realidade é, não, mas na realidade ele é, ontem mesmo ele fez o Luigi dormir, pegou o Gui, deu bairro no Luigi, fez o Luigi dormir, pegou o Gui, deu bairro no Gui, fez o Gui dormir, ele cumpre o papai, eu conheci a lei, é, quando o Gui era bem bebezinho, ele não tava muito tempo né, além da pandemia teve as Olimpíadas, teve muitas convocações da seleção, que eram 10 dias, enfim, então ele foi ficando muito tempo, longe, e o Atlético também tava, tava competindo praticamente, é, todos os campeonatos né, então ele ficou muito, é, em 2021, então ele ficou, ele não participou tão ativamente assim, dessa fase do Gui mais bebezinho, então ele sempre falava assim, eu quero ter outro filho, pelo amor de Deus, tem que ter outro filho logo, eu falava assim, calma, ter um bebê é muito difícil, um bebê ocupa muito tempo, um bebê é difícil de lidar, tem que ter muita disponibilidade emocional, paciência, tempo, muita coisa né, aí agora que ele acompanhou o Luigi, bebê agora, agora sim ele sabe, não é, deu muito valor, muito valor, porque é sempre uma, bebê assim, enquanto não tem nenhuma autonomia não fala, precisa se dedicar muito né, pra entender, criar uma conexão assim, de saber o que que ele tá precisando, porque não tem, não tem como saber, chorou, e aí, quer tomar banho, tá com calor, tá com frio, quer comer, quer o que né, e agora ele tá descobrindo uma nova paternidade com o Luigi. Foi meu irmão, colocou uma figurinha lá, lembra da figurinha do Yu-Gi-Oh, aí colocou a carinha dele, é bom ativar o anti, anti-zika, né, miniguissa anti-zika, miniguissa da sorte, era uma foto dele bem brava assim, na verdade, começou, quando ele nasceu, ele tava postando um jogo, colocava uma foto dele, aí o pessoal começou a falar assim, meu, tá dando certo, tá funcionando, não deixa de postar, aí fizeram uma cartinha do Yu-Gi-Oh, miniguissa da sorte, anti-zika, aí toda vez que era, ele postava a cartinha, e aí o Atlético entrou na brincadeira, todo mundo entrou, até hoje, né, a gente vai no shopping, olha o miniguissa da sorte, e ele deve pensar assim, quem que é essa pessoa? Gui, vem pra roupa. Vamos secar, vamos secar, vamos secar. Olha o olho do galo! Vamos dar o último mergulho? Vamos dar o último mergulho? Papainho! Último, último! Último! Tchau! Vamos secar, vamos secar, chega aí! Olha a toalha aqui, olha o time do papai! O Gui, ele é mais tranquilo assim, ele é mais, tipo, carinhoso, sabe? Cara, eu vou secar, depois a gente vai no cavalinho. Vamos secar primeiro. O Gui é mais carinhoso, se você grita com ele, ele se sente mais. O Luigi não, o Luigi ele já quer do jeito dele, tipo, já faz mais escândalos, sabe? O Gui é mais tranquilo. Vamos tomar café? Comer bolo? Na verdade eu gosto muito de ficar aqui, nessa área. Faço um churrasco ali, eu fico aqui. Às vezes a Gabi tá cansada também, eu quero citar uma música, eu venho pra cá, fica aqui. Solto ele aqui também, tem a... Às vezes ele fica aqui na piscina e eu fico ali olhando ele, quando eu não tô junto. Às vezes ele tá querendo ficar mais tranquilo, eu coloco um desenho, aí eu faço um churrasco, aí ele come uma carne comigo. Já fiz um vídeo já cortando carne, eu quero carne, eu quero carninha. É parceirinho, né? É, ele é parceiro. E o Guizinho também já tá na escola, já tá super adaptado aqui. E é isso. Agora a gente tá... Tem uma casinha nossa aqui, além dos filhinhos mineiros, agora a gente já é um mineiro também, né, mano? É. Somos mineiros também. Eu como muita coisa. Eu gosto do tropeiro, tropeiro torresmo, eu gosto muito. Torresmo, né, mano? Nossa, torresmo. E o pão de queijo, né? Todas as viagens do Gilaire tem que ter tudo. Isso não é um pão de queijo. É, contra o patrocinês que a gente jogou agora. O pão de queijo de lá era muito diferente. Eu gostei pra caramba do pão de queijo. Ah, isso. E outra coisa, eu sempre gostei de café, mas aqui eu tomo muito café também. É. Não sei porque eu... Acho que... O pão de combina com o pão de queijo, né? Olha, deu na facarulha disso. Gui! Gui! Ó, Gui, quem tá aqui, ó. Quem sabe por que chama Taylor? Porque a gente não sabe se é fêmea ou macho. Quem que é esse aqui? Pode ser ou Taylor ou a Taylor. É, o nome que serve. Quem que é, Gui? Tartaruga... Pascote. Um beijo desse tamanhinho. Tá grande já. Às vezes ele põe. As cores bonitas, né? É. É que ela é de... É tigre, né, amor? Tartaruga tigre, né? É tigre da água. Tigre da água. Tigre da água. Quando eu conheci o Gui, eu sempre... Ele, quando a gente ia jantar, ele saiu e ele, né? A gente ia morar pra fora. Então era... Cortar no meio. Cortar no meio. Com licença, tá? O patrão. O vídeo a gente faz na hora. Tá. Tá, patrão. Ih! Tá com a casa, patrão. Ó. Então... Aí... Nós dois muito jovens, né? E aí eu me sentia super sozinha lá. Não tinha conhecimento ainda. Aí eu falei pra ele. Não. Eu sei que você não tem costume. Que você só come na frente da TV. Mas, por favor. Senta e olha pra minha cara. Ao menos pra eu ter um momento familiar no dia. Aí... Que ele não achava muito legal. Mas eu ia lá. Colocava uma mesa mó bonitinha. Arrumava todas as coisas. Só pra ele sentar na mesa. Pelo menos eu ter esse momento, assim, né? Que na minha cabeça sempre foi um momento familiar. E aí acabou que adaptou. Tanto que, tipo, agora a minha sogra. Meu sogro montou mesa. Nos natais. Em jantares. Tudo. Aí a minha sogra até fala. Fala você como que você gosta. Porque é você que gosta dessas coisas. Mas eu acho que, tipo, não pela mesa, assim. Mas por ter as pessoas reunidas, sabe? Eu gosto de ter todo mundo junto. Sentado. Compartilhando. Conversando. Escutar. Então eu faço super questão, assim. De não... Ninguém tá no celular. Tá todo mundo olhando no olho. Que hoje em dia é difícil. Não. Tem jogador que fala que prefere não assistir muito, né? Pra descansar. Você gosta, assim, quando você tá... Faz parte, às vezes, do seu momento de casa ver o jogo? Não. Eu assisto. Eu não tenho essa, não. Eu assisto todos os jogos que passam aí. Eu assisto. Todos, tá? Copinha? Todos. Sei todos do time que participou da copinha. Ah... Passa o café também. Eu até entendo, gente. Os jogadores que não... Não curtem. Não... Não gostam. Né? Porque... Saiu um pouco dessa... Desse mundo, né? Do nosso mundo. Mas, assim... Eu gosto. Às vezes, tô tranquilo em casa. Eu assisto jogos. E, assim... É... Eu não gosto de assistir. Eu não tava gostando de assistir quando tava machucado. Porque aí me dá vontade de jogar. Né? É igual na Copa mesmo. Todo mundo achou que eu não ia assistir. Eu assisti todos os jogos. Não. E com preparação, né? É. Com preparação. A gente fez um mega evento. Tanto aqui em BH, quanto em São Paulo. Quando a gente tava lá. E não seja modesta. Que você, às vezes, fala assim... Não, eu não vou sair. Não vou fazer tal coisa. Porque tem Real Madrid e não sei o que. É. Nesse nível, tá? Tipo, ah... Tem um clássico... Vamos supor que tem um... Vai achando. Tá passando. Vai ter um jogo importante. Ela marcou alguma coisa. Antes de sair. Não vou sair não. Porque tem um jogo hoje. 4 horas. E eu vou assistir. E ela me entende também. Eu tenho uma entrevista que eu fiz com meu irmão. Há muito tempo atrás. Ele fala a mesma coisa. Tipo, a repórter pergunta. Ai, como é seu irmão? Quando... Quando perde um jogo. Aí meu irmão fala. A gente nem fala com ele. Quando eu morava com meus pais. A gente nem fala com ele. Espera ele começar a falar. Pra gente... Porque eu fico... Se remoendo, sabe? E aí, às vezes... Alguém pode falar alguma coisa e eu não gostar. E eu sou explosivo também. Aí já... Já começa a discussão. A Gabi já tá calejada já, né? Já aprendeu já, né? Eu falo normalmente, né? Não, que às vezes... Perde um jogo e ela vem... Ah, como você tá? Tipo, querendo me ajudar, né? Uhum. Ah, amor. Tô bem, tô bem, tô bem. Eu sei. Das últimas vezes eu sempre falo pra eles. Olha... São dois bebês. Ninguém entende nada. Então... Não tem o que fazer aqui, né? Tipo, eu posso ficar triste, frustrada. Eu te entendo. Acolho o seu sentimento. Mas aqui não tem muito o que fazer, né? Passou da porta pra dentro, eles entram... O Gui não entende. Ele que é mais velho ainda, mas não entende nada. Perdeu, ganhou pra ele. Galo, galo, bateu palminha, vai embora do estádio e vai ver o papai. Uhum. Ele não tem a proporção das coisas. Então, às vezes... A gente também... Somos novos sendo pais, né? A paternidade é uma novidade pra ele. A maternidade é nova pra mim também. Então, o máximo possível, assim, que hoje em dia eu tento fazer diferente é mudar um pouco o clima pra esse clima familiar de talvez... Até de tornar ele mais feliz e mais leve e entender também que nossos filhos não entendem ainda a proporção das coisas, né? Então, tipo, eles veem a gente triste, meio no canto e eles vão entender o... o que tá acontecendo. Então, é... Mas são maturidades que vão vindo, né? Aqui é o meu cantinho. Aqui é o... Entendeu? Eu vou fazer aula aqui de Tantã. Comprei uma. A questão do Homem-Aranha foi pegar mesmo aqui no galo, né? Foi. O Homem-Aranha foi aqui. O Homem-Aranha foi aqui, né, amor? Tanto sendo aqui na... Então, quando a gente... Pra anunciar, eles colocaram, né? Sim. E foi uma puta sacada, porque a gente nem nunca tinha pensado nisso. E aí eu também entrei já no personagem. Faço uns golzinhos, faço a teia. Olha o braço lá que eu usei da visão. Ah... Esse é um dos troféus. A camisa do Messi. Fiz o gol lá. Com o Basso. Foi hoje, né, o gol? É. Cinco anos atrás. Fazer um gol no Camp Nou deve ser diferente também, né? Nossa. A gente tomou um... Um vareio. Aí eu fiz o meu gol, velho. E aí como é que foi pra você poder ter essa camisa? Ah, o Malco tava jogando lá, né? Aí o Malco falou, pô, você quer a camisa dele? Aí, pô... Que pergunta, né? Aí ele falou, não, de boa. Vou pedir lá pra ele. Aí eu imaginava o quê? Que o Malco ia pedir, o Malco ia vir e ia me entregar a camisa, né? Nada, ele veio, me entregou. Ficou. Ficou. Moral. Ficou, caramba. Ele me entregou. Ficou, nossa. E aí os roup... É. Nesse jogo ele caiu muito, pô. Pra direita dele ali, pro celular. Do meu lado, do meu lado. Ficou do meu lado. Ah, não tem nem como marcar esses caras aí. Ele, Neymar. Tem nem como marcar esses caras aí. Muito diferente, né? É, pô. O seu sonho de virar jogador de futebol? E agora contra o Messi. Tipo, uma coisa fora da... Sabia nem se virar jogador se ia dar certo. E de repente você tá ali, no Camp Nou, pra jogar contra o Messi. É. Além de game, então, tem os momentos de fegue também, no seu cantinho, né? É. Não, eu sou bem devoto, né? Nossa Senhora. Sempre tem a oportunidade de eu... A gente vai lá na Aparecida, agradecer, pedir proteção também. Então... Todo lugar da casa tem uma imagem. Essa aqui eu ganhei, do Kardec. Kardec que me deu. E presentes, assim. Sempre quando eu faço aniversário, o pessoal sabe que eu gosto. E não sabe o que tá de presente e sempre vem com uma santinha. Então... Logo... Aí, Massa. Meu aniversário tá chegando. Se quiser me dar um presente lá na parte do CT, eu agradeço. Apesar que o torcedor também, acho que já identificou, sabe que eu gosto. Eu também já recebi de torcedores atleticanos, né? Terço. Nossa Senhora também. Então, é um presente que eu gosto bastante e eu tenho diversos. Acho que tem que ter a sua fé, né? Independente de religião. O importante é você ter sua fé, fazer o bem pro próximo. E é isso que eu sigo, assim. Eu acho que, pra mim, não importa se o pessoal acredita ou não acredita. Ou se é de uma outra religião, não. Acho que cada um tem seu direito e seu espaço, né? Dentro da religião que se encontra. Aí, às vezes, morre também. Mano... Eu passo mais raiva do que nesse jogo aqui. Mas, assim, é um momento que eu, tipo... Largo o celular. Tipo, converso com os meus amigos, sabe? E aqui, ó. Quando eu quero... Entrar, tipo... Fazer uma live na Twitch, sabe? Aí, aqui tem a câmera, já. Tem tudo aqui, ó. É que meu celular não tá aqui, mas aqui tem a luz também, que dá pra... Quando tá... Eu posso apagar tudo e deixar só a luz. E aqui eu coloco a... Iniciar... É... Transmissão. Aí já vai direto pra Twitch. Aí o torcedor, às vezes, entra... Converso. Aí eu converso um pouco com o torcedor. Eu já sorteei uma camisa aqui pra eles. É que eu nem divulgo. Quando, às vezes, vamos pôr... Quero só fazer mesmo pra deixar gravado e tal, aí eu nem divulgo. Mas você entrar na Twitch vai tá lá. Que eu tô... Que a gente tá ao vivo. E aí quando eu divulgo, aí só entra atleticano, só. Aí o Kardec também tem. Às vezes, eu e o Kardec... Eu e o Kardec entram ao vivo juntos. Olha o Galo aqui, ó. Até o Galo também não. O Galo você quer comprar pra cá. O Galo persegue, ó. O Galo persegue, ó. Fala aí galera. Hoje eu mostrei um pouquinho do meu dia-a-dia aqui em casa com os meus filhos, com a minha mulher, um pouco da minha rotina. Espero que vocês gostem. Esse é o Arana, é o dia-a-dia do Arana. Se inscreva aí no canal GaloTV, tá bom? Um abraço. E aí